Muitas pessoas estão deixando de atualizar o seu cadastro no BPC, Benefício de Prestação Continuada, e estão tendo o benefício cortado. Fomos até o CRAS do município buscar as informações de como não perder o prazo para atualizar e para saber como e quem tem direito. Ele é dado a alguém que tem algum problema de saúde, ou seja, deficiência também, e também acima de 65 anos. De 65 anos, é aquelas pessoas que ela trabalhou por período e ela não teve, por exemplo, contribuição com o INSS. Então, chegou a determinado tempo da vida, 65 anos, ela tem um direito porque ela não foi contribuinte, então ela tem esse direito desse benefício de prestação continuada. Que é um direito que precisa também do cadastro único. E é aqui que a gente faz esse cadastro, aqui na SEMAS, na Secretaria de Assistência Social. Tem o Cadastro Único, ele é um programa onde vários, sustenta os programas sociais, e dentre eles está também o BPC. Seja por idade acima de 65, ou por deficiência, problema de saúde grave. Primeiro passo, se teve algum problema de saúde, ou transtorno, ou tipo, está tendo bastante autismo, por exemplo. O BPC, por deficiência ou por idade, ele tem um limite, ele é para extrema pobreza ou pobreza. Então, não é qualquer pessoa que consegue, mesmo que caiba, mesmo que ele tenha algum deficiente ou uma pessoa além de 65 anos. Se ele tem uma situação, vamos dizer, financeira legal, boa, tem como se manter, claro, o INSS não vai disponibilizar esse benefício porque ele é para extrema pobreza ou pobreza. Agora, se ele se encaixa, tem a deficiência, se encaixa na renda, então ele tem direito a esse benefício que ocupa o Cadastro Único. Por quê? Porque o INSS, ele depende desse cadastro para averiguar ou verificar se a pessoa está mantendo certinho esse cadastro. Marlice, entrevistadora do CRAS, alerta aos beneficiários para não perder o prazo para a atualização do CadÚnico. Procura, assim, aqui, a SEMAS, a Secretaria de Assistência Social, nós estamos juntos no mesmo prédio com o Cadastro Único. Então, procura o Cadastro Único, se informa, faz o Cadastro Único, depois a gente tem os lugares que a gente faz marcação, se é por idade ou se é por deficiência, problema de saúde, e a gente faz essa marcação. Depois que foi aprovado pelo INSS, a pessoa não deve esquecer de retornar ao Cadastro Único para fazer essa marcação. Por quê? Acontece que muita gente esquece e, quando volta, é porque já bloqueou, deu algum outro problema. Então, de dois anos, depois de aprovado pelo INSS, voltou, fez a marcação no Cadastro Único, a cada dois anos tem que atualizar esse cadastro. Se, caso, mudou para outra cidade, um outro estado, o Cadastro Único tem que acompanhar a pessoa. Então, mudou, ele vai lá na cidade dele, procura o Cadastro Único, fala que tem o BPC, ou muita gente também conhece pela lei, que é o LOAS, e pede a transferência da cidade de Rolim de Moura para onde a pessoa está morando. Porém, é obrigatório o Cadastro Único para quem tem um desses benefícios de BPC por idade ou por deficiência, problema de saúde. A gente atende todos os dias, normal, de segunda a sexta, a gente atende todos os outros programas dentro do Cadastro Único, não tem um dia específico para. Porém, o ano passado teve um período específico em qual algumas pessoas tinham esse benefício, mas não tinham, eu acredito que não era obrigatório o Cadastro Único. Mas daí eles soltaram uma lista de nomes, foi divulgada essa lista de nomes para que as pessoas pudessem vir até o Cadastro Único para realizar o seu cadastro, para manter o seu benefício. Então, isso foi divulgado, mas agora não temos dias específicos para isso, não. A gente atende todos os dias. Eu quero só avisar a população que fique atento às datas. A gente pega muitos cadastros aqui, na qual já passou um ano, dois anos, enfim. Tem uns cadastros que vêm quando já bloquearam o benefício. Então, assim, a população fica atenta às datas do vencimento do Cadastro Único. Isso é fundamental para o município também.